Oi gente bem-vindos ou bem-vindas a mais um vídeo do canal tudo bem com vocês eu sou cigano Igor é um prazer estar aqui com vocês e mais um super vídeo hoje o nosso tema é o tudão do ser amado vamos ver tudo sobre ele ou ela tudão do ser amado que está afastado ou afastada de você vamos descobrir agora mentaliza aí tudo aquilo que você quer saber dessa pessoa tá bom pra você que tá afastado pra você que não está afastado não está afastada nós vamos descobrir agora o tudão do ser amado lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva pode combinar ou não com a sua situação tá bom compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like tá o like é muito importante para que você possa ajudar a gente ok pessoal energia da mesa hoje é do pai xangô coloque tudo que você deseja tudo que você quer tudo que você gostaria que acontecesse na sua vida coloque energia do pai xangô na sua vida coloque três vezes número 7 a palavra ativar ativa energia do pai xangô na sua vida nesse momento tá bom quero lembrar vocês da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp é o 21 98 655 67 76 a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 17 horas de segunda a sábado tá no sábado só até as 14 horas ok fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa muitas pessoas já conseguiram os objetivos aí através das nossas leituras dos nossos trabalhos sempre bom ter um direcionamento né isso aqui é um conselho que eu vou tirar para cada um também e vamos dar início a nossa tiragem se você não conseguiu fazer sua escolha deu uma pausa no vídeo tá bom opção 1 é o cristal vermelho opção 2 é o cristal azul opção 3 é o cristal da cor verde voam da início para quem escolheu o cristal da cor vermelha tudão do ser amado em relação a você vamos descobrir o tudão hoje da pessoa amada do ser amado quem tá gostando do canal coloque aí o seu nome o seu local a sua cidade o seu estado o seu país fala de onde você está vendo esse vídeo bom primeiro eu vou ler para você que já teve um relacionamento sério com essa pessoa já foi casado ou casada já morou junto já foi noivo ou noiva ou namorada adapte a sua situação o tudão do ser amado em relação a essa pessoa você o que refere hoje o que está dizendo bom essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que vem fugindo de envolvimento essa pessoa está dando tempo para ele ou para ela essa pessoa está pensando melhor na vida dele ou na vida dela está passando por um momento de reflexão essa pessoa está isolada ou isolado nesse momento essa pessoa está tirando tempo para ele ou para ela para poder tomar decisões na vida porque a vida dessa pessoa não anda nada boa não anda uma vida agradável essa pessoa não está tendo felicidade está nervoso ou nervosa não vive um bom momento e essa pessoa hoje é uma pessoa que tem ainda muitas lembranças de você essa pessoa pensa demais em você e hoje essa pessoa entende que precisa equilibrar a relação de vocês ah mas a gente não se fala essa pessoa quer equilibrar essa situação essa pessoa quer uma harmonia essa pessoa quer um momento para corrigir algum erro que cometeu com você essa pessoa quer se aproximar essa pessoa quer uma correção dessa situação de vocês é uma pessoa que não passa por um bom momento e está buscando a ajuda da espiritualidade para saber de você para tomar a melhor decisão essa pessoa gosta de você e tem a pretensão sim tá de uma aproximação e uma reconciliação essa pessoa aqui acredita ainda que pode ter uma nova oportunidade com você essa pessoa tem essa esperança é um ser humano que hoje se pudesse manifestar essa energia para acontecer mais rápido já estaria fazendo isso e essa pessoa vem buscando o auxílio da espiritualidade para poder ajudar ele ou ela nessa situação em relação a você o oito de ouro o oito de copas desculpa fala que quando essa pessoa e vocês terminaram não foi por falta de amor tá foi por uma ação que a pessoa não pensou no momento agiu só pela mente e por isso carrega um arrependimento e não consegue deixar o passado para trás que passado é esse que essa pessoa não consegue deixar para trás? o passado que teve com você os momentos que teve com você essa pessoa tem muita dificuldade de esquecer vibra ainda uma energia forte uma energia de desejo uma energia de amor e tem a total consciência sobre isso tá essa pessoa sabe dos seus valores é uma pessoa que quando estava com você não demonstrava tanto o que queria o que sentia só que hoje já se arrepende completamente dessa situação acredita que se vocês se comunicarem vocês podem voltar a ter uma amizade e dessa amizade uma estabilidade essa pessoa ainda acredita em momentos felizes com você momentos de ternura de amor momentos de paixão essa pessoa acredita ainda que vai acontecer alguma coisa para poder unificar vocês tá essa pessoa tem total consciência que se tiver uma oportunidade vocês vão ficar juntos novamente vocês vão estar juntos novamente essa pessoa vibra essa energia e vai trabalhar nisso para poder criar algum tipo de elo entre vocês não tenha dúvidas essa pessoa tem sentimento por você vai fazer alguma escolha em relação a você e você vai ser beneficiado ou beneficiada através dessa escolha que essa pessoa vai fazer em relação a você que tá vendo esse vídeo que já teve relacionamento sério com essa pessoa já foi casado ou casado ou já morou junto tá essa pessoa não te esqueceu e vai tomar sim algum tipo de decisão pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada sério tá essa pessoa hoje o tudão dessa pessoa em relação a você é o seguinte você estava conhecendo esse ser humano essa pessoa tem uma vontade de estar com você ou você tem uma vontade de estar com essa pessoa você tem esse desejo essa pessoa acredita realmente que vocês podem viver alguma coisa vocês podem ter um relacionamento só que essa pessoa também não vai dar nenhum passo porque é uma pessoa insegura então esse ser humano necessita que você dê o primeiro passo para que ele ou ela possa tomar uma atitude é uma pessoa que vai se comunicar com você vai falar para você que não vive uma boa situação vai agir com honestidade vai dizer que tem medo de alguma situação ou insegurança tá por isso que não agiu ou por isso que não vai agir mas logo se você tomar a rédea dessa situação vocês iniciam algum tipo de relacionamento essa pessoa tem medo de arriscar e você e acabar estragando a amizade de vocês ou acabar não sendo correspondido então essa pessoa se torna inseguro ou insegura por isso então aqui necessita realmente de um sinal da sua parte para que essa pessoa possa agir fazendo isso esse ser humano vai te demonstrar realmente e também quer com você algum tipo de relacionamento a tendência é que essa história possa ter um outro capítulo possa ter realmente um capítulo novo para vocês investirem um ao outro ser humano tem vontade e vai te demonstrar essa vontade aí essa pessoa acredita muito que você pode sim ser a pessoa que ele ou ela gostaria para ter um relacionamento e vai investir em você o tudão dessa pessoa em relação a você essa pessoa que você quer que seja seu ser amado ou sua ser amada é esse que está sendo falado essa pessoa é um pouco insegura ou inseguro por isso que não agiu ainda mas a tendência é que deixe rolar esse relacionamento e vocês possam até ter um relacionamento sério para você que está casada ou casado ou mora junto com essa pessoa ou é noiva ou é namorado o tudão do ser amado fala que esse ser humano aqui em relação a você hoje necessita resolver o mal entendido algum tipo de briga de discussão alguma indiferença que vocês tiveram essa pessoa acredita que vocês estão brigando muito por influência de outras pessoas ou por até imaturidade às vezes e essa pessoa acredita que através de conversas vocês podem se entender melhor basta cada um ceder um pouquinho e não fazer cobrança aí sim vocês vão entrar num entendimento aonde vai deixar para trás esse clima de briga esse clima de desavença a espiritualidade fala que vocês tem que ceder cada um um pouco para que possa realmente ter essa virtude de vocês terem um relacionamento mais estável a tendência é que esse relacionamento fique melhor com mais estabilidade com mais amor com mais desejo desde que vocês se respeitem mais e tenham mais comunicação é o que está sendo pedido aqui através da energia do Pai Xangô vamos ver aqui qual é o conselho da espiritualidade para vocês que escolheram o cristal da cor vermelha coloque três vezes o número sete a palavra ativar ative a energia do Pai Xangô na sua vida Pai Xangô manda-se falar o seguinte é hora de você retomar o controle da sua vida o que isso quer dizer? liberte-se liberte dos preconceitos liberte das perturbações liberte das suas crenças limitadas acredite na espiritualidade acredita no que você tem como propósito entendeu? seu relacionamento tende a ficar melhor se você se permitir se você acreditar nisso se você quer um relacionamento com essa pessoa basta você acreditar liberte-se da crença limitante tenha fé que as coisas vão se resolver é o que o Pai Xangô manda te dizer então coloque três vezes o número sete e a palavra ativar é o que eu sempre falo aqui pessoal se você for objetivo ou objetiva se você tiver fé for uma pessoa positiva ou positivo claro que você vai realizar o que você quer só que as pessoas preferem duvidar aí a vida fica parada aí não entende o porquê que não alcança os objetivos eu tento ensinar todos os dias mas tem gente que duvida eu nem esquento a cabeça mais entendeu? vamos lá pra você que escolheu o cristal da cor azul tudão do ser amado pra você lembrando é uma tiragem generalizada e intuitiva pode combinar ou não com você tá bom? pra você que escolheu o cristal azul coloque três vezes o número sete a palavra ativa a energia do Pai Xangô na sua vida participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico o whatsapp é o 2198 655-6776 a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 17 horas de segunda a sábado sábado só até as 14 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa pessoal meu site é o ciganoigor.com.br dicas de banho, orações e simpatia pra vocês pra você que escolheu o cristal azul eu vou ler pra quem já foi casado ou casada já morou junto ou mora junto tá? não, vamos lá pra você que foi casado ou casada já morou junto já foi noiva já foi noivo mas nunca mais terminaram com essa pessoa porque vocês se afastaram o tudão do ser amado fala que essa pessoa está tomando força, coragem pra tomar uma decisão sobre você essa pessoa vai te ofertar estabilidade essa pessoa está com muita paixão com muito desejo e veja essa pessoa querendo superar algum problema que teve com você nos próximos dias você vai ter notícia dessa pessoa aqui tá? essa pessoa quer retribuir algum sentimento que você ainda tem por ele ou por ela e esse ser humano acredita que se te procurar neste momento vai ter vitória vai ter triunfo vocês vão conseguir resgatar algum tipo de relacionamento pode ser relacionamento de amizade de amor ou outro tipo de relacionamento fato é que vocês vão ter contato aqui paixango fala justiça sendo feita na sua vida essa pessoa vindo nas suas mãos demonstrando desejo se comunicando querendo sentar e conversar com você querendo realmente uma oportunidade novamente com você pra ter essa conversa pra ver se vocês se acertam tá? essa pessoa quer vir e vai vir até você está vendo esse vídeo o oito de paus fala que essa pessoa aqui vibra uma energia de desejos te vê de um ponto de vista diferente te vê com mais vontade com mais desejo essa pessoa aqui hoje está transformado ou transformada essa pessoa está de uma forma diferente vai demonstrar sentimentos vai quebrar o orgulho vai quebrar aquela cabeça dura que ele ou ela tinha vai deixar de ser frio ou de ser fria vai demonstrar carinho vai demonstrar amor vai mandar uma mensagem pra você se declarando vai querer renovar a energia de vocês e essa pessoa vai te procurar trazendo boas notícias trazendo algum tipo de notícia ou até algum tipo de ajuda a você essa pessoa vem te trazendo uma mensagem positiva nos próximos dias pra você que está conhecendo uma pessoa e deseja que essa pessoa seja o seu tudão seja a pessoa que você inicie algum tipo de relacionamento essa pessoa hoje é uma pessoa que pensou em você sim pensou na hipótese de vocês terem alguma relação de se envolver com você de deixar fluir esse desejo que vocês estão tendo essa pessoa é uma pessoa que pretende te dar estabilidade te ver de uma forma diferente independente se essa pessoa tem alguém ou não ou você fica com essa pessoa de vez em quando ou se você está querendo investir nessa pessoa essa pessoa vai querer esse movimento vai querer deixar essa situação fluir para ver o resultado que pode dar essa pessoa acredita sim que vocês podem sim ficar juntinhos podem sim se dar bem essa pessoa nutre essa esperança por mais que você duvide ou não acredite essa pessoa aqui vai vir nos seus caminhos e vai demonstrar uma certa confiança pra se movimentar e te falar algo te fazendo um convite e desse convite eu vejo vocês iniciando realmente algum tipo de relacionamento também aqui fala das coisas fluindo o desejo falando mais alto o rei de copas fala que essa pessoa é uma pessoa que resolveu problemas hoje está livre ou livre livre ou 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 está se livrando de alguém pra ficar realmente uma pessoa solteira ou solteiro pra poder assumir uma responsabilidade no relacionamento essa pessoa quer agir de uma forma honesta com você essa pessoa vai te transmitir essa honestidade essa confiança e vocês vão assumir o relacionamento vem declarações vem elogios vem alegria vem uma renovação na sua vida e essa pessoa vai fazer parte pra você que está namorando casada ou casado ou morando junto com essa pessoa esse ser humano aqui o rei de paus fala muito claro que essa pessoa vai tomar iniciativa iniciativa sexual iniciativa amorosa iniciativa de te proporcionar momentos melhores de mudar a situação de vocês essa pessoa vai tomar as redes do relacionamento de uma forma onde vai querer te reconquistar vai querer demonstrar pra você que te valoriza que pode sim ficar da forma que você que você deseja que ele ou ela fique veja essa pessoa te valorizando querendo momentos melhores pra vocês e com isso o relacionamento de vocês indo para um patamar ainda melhor um patamar de confiança de realidade e de mais sabedoria porque aqui pra determinadas pessoas vocês vinham criando climas no relacionamento desfavoráveis à toa desconfiança sem motivo brigas sem motivos e aqui fala o pai Xangô fala que está trazendo pra você uma energia de equilíbrio de honestidade de completude aonde vocês vão perceber que um precisa do outro nessa relação de vocês não tem ninguém melhor que ninguém vocês se completam por isso que dá muito certo entendeu então vem novidade pra você vem momentos melhores nesse relacionamento e você vai se sentir mais segura ou mais seguro pra estar com essa pessoa tá bom é o que o pai Xangô manda te dizer aqui no canal do Cigano Igor não esquece de compartilhar de se inscrever de deixar o seu like com isso você ajuda do crescimento do canal revelação do pai Xangô pra você o que a espiritualidade quer te dizer dê uma chance a seu relacionamento trabalho na sua parceria como eu estou falando pra vocês essa pessoa quer corrigir quer trazer uma melhoria pro relacionamento de vocês pra você que está conhecendo uma pessoa essa pessoa quer melhorar quer trazer pra você um relacionamento seguro com amor pra você que já conhece essa pessoa e nunca teve nada se a pessoa quer te conquistar pra você que já foi alguma coisa dessa pessoa se a pessoa quer trabalhar na parceria quer demonstrar pra você que mudou que está diferente tá bom pai Xangô não erra gente pai Xangô tá trazendo pra você essa mensagem pra acalmar o seu coração então não tenha dúvidas não coloque empecilhos na sua vida não limite a sua mente tá acredita na espiritualidade abra os seus caminhos seja positivo ou positiva eu sempre falo isso uma pessoa positiva ela atrai a prosperidade seja ela amorosa seja ela financeira prosperidade que você estiver precisando você atrai com positividade quando chegar uma pessoa negativa do seu lado começar a reclamar da vida deixa essa pessoa falando sozinha e vira as costas que vai ser melhor pra você pra você do cristal verde eu sou o cigano Igor coloque três vezes o número sete a palavra ativar ative a energia do pai Xangô na sua vida tá pessoal fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa ok vários relatos de clientes pra comprovar os nossos trabalhos temos uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp 21 98 655 6776 resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezessete horas de segunda à sexta no sábado é de nove horas às quatorze horas tá pessoal fala pra mim a sua cidade seu estado seu país fala da onde você está dizendo coloca o seu nome aí conta um pouco da sua história pra você do cristal verde tudão do ser amado tá gente vou ler primeiro pra você que já foi casada ou casado já foi noiva já foi namorada ou namorado tá bom essa pessoa aqui hoje quando pensa em você pensa com uma energia energia de medo uma energia de rendição uma energia de arrependimento por quê algo que você falava ou algo que você falou aconteceu essa pessoa hoje sente a sua falta se arrepende de ter te deixado de ter se afastado se arrepende de não ter ouvido o que você falava pra ele ou pra ela o ar de copas é uma carta que fala de amor próprio hoje essa pessoa está com mais amor próprio hoje essa pessoa encontrou a verdade sabe o sentimento que tem e quando fala sem sentimento pensa em você essa pessoa curou o coração hoje está uma pessoa diferente e deseja ter felicidade pra vida dele ou pra vida dela e ver a felicidade em você sabe por quê? o ar de copas fala de um verdadeiro amor o verdadeiro amor dessa pessoa é você essa pessoa ama você e por isso tem o desejo de uma reconciliação de uma aproximação dói muito estar longe de você essa pessoa não assumiu isso pra você porém longe de você o coração fica apertado longe de você fica triste não vive uma boa situação pensa demais em você falo pra você esse ser humano tem apego a você não te esquece de jeito nenhum e nunca te esqueceu te vê de uma maneira diferente faz planos com você estuda a possibilidade de ter um relacionamento estuda o melhor jeito pra poder vir até você não sabe o que fazer muitas vezes fica com dúvida sem saber se te procura não sabe qual seria a sua reação existe aqui muito amor essa pessoa pode estar casada ou casado com alguém ou namorando alguém não está feliz sabe que vai ter que fazer algum tipo de escolha a escolha seria você caso você aceitasse essa pessoa vai se comunicar com você vai te mandar algum tipo de mensagem algum tipo de notícia aonde vai relatar pra você tudo que eu estou falando aqui no tudão de ser amado essa pessoa vai mostrar pra você que você é a base dele ou a base dela essa pessoa sente a sua falta e tenha esperança ainda de ter alegrias com você de conversar com você de estar ao seu lado tá pra você que está conhecendo alguém ou já conhece tem um interesse gosta de alguém você quer saber o tudão dessa pessoa que você quer que seja o seu ser amado essa pessoa tem medo de ter perdido a chance de ficar com você ou tem medo que você não aceite ou que ele ou ela vai te falar essa pessoa gostaria de ter um relacionamento com você gostaria que essa amizade fosse para uma nova etapa gostaria que essa amizade virasse um relacionamento essa pessoa vê em você um potencial incrível tá pra ser a pessoa que domine que cuide do coração dele ou do coração dela essa pessoa tem esperança ainda de um envolvimento emocional entre vocês existe também aqui desejo sexual existe toda uma vontade se a pessoa gosta de conversar com você ou gostou de conversar com você essa pessoa vai querer um começo criativo com você vai falar com você que gostaria de iniciar alguma coisa com você e vejo você muito pensativo ou pensativa essa pessoa vai se declarar pra você vai falar o que quer o que deseja no curto prazo de tempo e vejo mexendo muito com o seu emocional o que essa pessoa vai falar pra você fato é que se você quiser você vai ter uma relação com essa pessoa aqui bom pra você que está casado ou casada ou mora junto com essa pessoa ou é noiva noiva ou namorada essa pessoa tem muito medo de te perder tem medo que o relacionamento de vocês acabem essa pessoa tem medo de ter feito besteira essa pessoa tem medo que você canse dele ou canse dela e por isso essa pessoa se arrepende por alguma coisa que possa ter te falado ter feito e está resolvendo tomar uma direção única para uma reconciliação de verdade aí você vai falar ah mas a gente está bem não mas a pessoa quer demonstrar pra você confiança quer que volte a ser como era antes tá um relacionamento onde vocês se desconfiavam um no outro aonde prevalecia o amor essa pessoa vai lutar pra recuperar essa confiança para que o relacionamento de vocês não tenha mais nenhum tipo de bloqueio essa pessoa tem muito apego a você essa pessoa te vê como uma pessoa muito especial você é a base desse ser humano você traz pra essa pessoa segurança tá e por isso essa pessoa está tão preocupada ou preocupado que você que vocês se afastam e vai lutar para que isso não aconteça o sete de ouros fala que essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que sabe que colocou algum tipo de dúvida na sua cabeça tá mas acredita que depois de uma conversa honesta uma conversa boa vai corrigir essa situação essa pessoa sabe que te magoou você de alguma forma vai lutar para corrigir para acabar com essa mágoa para acabar com os conflitos tá essa pessoa entende que você é um ser humano incrível deseja eliminar as dúvidas que você tem dele ou dela e vai deixar esse relacionamento amoroso mais seguro tá essa pessoa vai evitar briga vai te tratar melhor já escolheu um caminho não sabia que caminho seguir agora escolheu um caminho aonde vai te tratar melhor podendo fazer de você uma pessoa mais feliz ao lado dele ao lado dela então essa pessoa nos próximos dias vai demonstrar para você que você conseguiu recuperar ele ou ela de uma forma boa tá essa pessoa vai te agradecer ainda por você estar ao lado dele ao lado dela essa pessoa vai te tratar melhor nos próximos dias e vem uma declaração de amor se você não é casado não é casada você vai casar com essa pessoa tá vem declaração vem valorização nos próximos dias aí o que Pai Xangô manda te dizer se você acredita coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar ativa a energia do Pai Xangô na sua vida tá gente quero lembrar vocês também da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico whatsapp é o 21 98 655 6776 eu sou o Cigano Igor a mensagem do Pai Xangô pra você é química há uma forte atração magnética no relacionamento de vocês por isso que essa pessoa está voltando pra sua vida ou por isso que essa pessoa vai iniciar um relacionamento com você ou é por isso que essa pessoa permanece na sua vida gostou? deixa o seu like ativa o sininho e se inscreva no canal um beijo no coração de todas e se inscreva no canal e se inscreva no canal